Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos, estamos aqui no nosso querido Anime Fighter Simulator E meu doutor, eu falei pra vocês no vídeo anterior do Anime Fighter Simulator, mano, que eu ia deixar aqui farmando muito, mas muito dinheiro, tá ligado? Só que mano, eu acabei não farmando dinheiro assim, tá ligado? Eu acabei farmando aqui apenas 37 milhões, cara, mas creio eu, mano, que é o suficiente já pra gente agirando aqui alguns personagens lá de voltar E tá dando difícil aqui pro meu personagem, tá ligado? Mas enfim, cara, antes da gente tá dando difícil aqui pro meu personagem, mano, que eu quero que é o nosso secretinho, meu parceiro Já deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de passar nem na descrição, tá entrando no nosso servidor do Discord e também no nosso grupinho do Roblox, fechou meu doutor? Mas enfim, mano, eu já tô aqui igual tal, cara, o que eu tenho pra fazer agora, mano, é simplesmente tá gerando aqui alguns personagens, cara Creio eu, mano, que vai dar pra gerar uns 10, mano, acho que 12 personagens, tá ligado? Vai tá dando aqui pra mim gerar 12 personagens, cara, eu acho que 12 personagens já é o suficiente aqui pro meu pelo menos aí, tá ligado? Pelo menos pro meu time ficar um pouquinho mais forte, tá ligado? Se vier algum épico, mano, e também aí pra tá upando aqui o nosso secreto, tá ligado? Mano, e por favor, cara, da outra vez veio um épico, mano, e ainda bem que dessa vez eu não tô com autossel, mano Ainda bem, cara, dessa vez eu não tô com autossel e vai dar tudo certo, né, mano? Beleza aqui, tá gerando aqui os últimos personagens, cara, e beleza, mano, girou aqui Até que foi bem rápido, eu vou falar pra vocês, mano, e dessa vez nós não tivemos só que vir um épico não, tá ligado? Mano, infelizmente, cara, mas tá tranquilo, mano Provavelmente esse raro que tá aqui vai entrar no nosso time, né? Deixa eu ver aqui, equipe best Mano, não tô acreditando nisso, cara, os dois raros, os dois raros simplesmente entraram no meu time Como mais fortes ainda do que o meu mythical, mano, beleza Beleza, 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 anime fighters, beleza, mano, beleza, cara Também não precisa ser assim, né, anime fighters Mano, tá maluco, cara, dois raros, a Lady Gold Town tá mais forte do que o meu personagem mais forte aqui, tá ligado, mano? Então, mano, bagulho aqui tá insano, meu parceiro Mas enfim, meu doutor, o que eu vou fazer agora, mano, com esses outros personagens aqui é dar tudo de um defuso aqui pro meu personagem, tá ligado? No caso, mano, eu vou tirar esse sócer aqui desse personagem Deixa eu colocar esses dois personagens aqui E tranquilo, mano, vamos vingue agora no nosso carinha, mano Vamos tá gerando o defuso aqui pra ele E ele vai aqui do nível 46 pro 55, mano Será que ele tá dando um bom dano, mano? Já podemos ver aqui, mano, que ele tá dando aqui 37 mil de dano, cara No nível 55, mano, ele seria muito bom se ele tivesse uma passiva, tá ligado, mano? Mas por enquanto, né, cara, a gente não consegue colocar uma passiva nele, mano Mas quando eu conseguir, meus amigos Quando eu conseguir, meus amigos, mais duas chardinhas aqui pra colocar uma passiva nele É meu parceiro Ele vai ser o terror desse jogo daqui, tá ligado, mano? E, meus amigos, o que a gente vai tá fazendo agora, mano É simplesmente tá tentando fazer aqui as questinhas aqui de Oli de City, mano Que a gente já tá enrolando bastante pra fazer essas quest Então, mano, eu preciso gentilmente tá fazendo essas quest, tá ligado, mano? E agora que a gente tá aqui com os personagens bem upados, tá ligado, mano? Com os personagens bem fortes Creio eu, mano, que eu consigo fazer aqui a questinha até que tranquila, mano Deixa eu ver aqui, cara Vamos testar nesse NPC daqui, mano, ó Beleza, beleza Mano, tá indo muito rápido Tá descendo muito rápido a vida dele, tá ligado, mano? Dá pra fazer tranquilo, cara Dá pra fazer tranquilo essa questinha daqui Perfeito, mano E deixa eu ver aqui quanto que tá meu DPC Mano, meu DPC tá aqui 16.5 mil, mano Meu DPC tá muito bom Meu DPC tá muito, mas muito bom, tá ligado, mano? Então, o que a gente vai fazer agora, cara? Ele tá fazendo essa questinha daqui Vai demorar, mano Vai demorar um pouquinho, tá ligado, cara? Falar pra vocês que vai demorar um pouquinho Mas, mano, tranquilo, cara Não é o que eu sei fazer aqui, tranquilão, mano Vou deixar aqui a telinha assim Porque aí eu já clico Não, mano, é melhor deixar pra aqui, tá ligado? Porque aqui os NPCs Então, mas, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Assim, beleza, perfeitinho, mano Agora eu clico ali E depois eu clico aqui Perfeito, mano Vamos ficar opando aqui, cara Terminar essa questinha daqui logo, né, meu DPC? Mas, nossa senhora E você quer zoar com a minha cara, né, mano? Veio aqui um gigante com um gigante, mano Beleza, cara Veio um giant com um giant Então tá bom, então, né? Então, vamos Não tem o que fazer Vamos tentar derrotar ele aqui, né, mano? Não vamos tentar, não Vamos conseguir, cara Vai demorar Vai demorar um pouquinho Mas relaxa, mano, relaxa Mano, acabou de cair o meteoro aqui, cara E eu não sei onde foi, mano Onde será que caiu, mano? Olha o meteoro aqui, mano Olha o meteoro aqui Ah, não, mano 300 milhões Caramba, mano Aquele carinha deve estar muito forte Ele vai dar um hit Que vai quebrar o meteoro, não vai? Mano, por favor Deixa eu pegar o meteoro Deixa eu pegar o meteoro Deixa eu pegar o meteoro, cara Não, não peguei o meteoro, mano Meu Deus, cara Mas, mano, parece que mataram até o personagem aqui Eu fui eu que matei, cara Não sei, né, mano Mas é perfeito, cara Perfeito, mano Vamos continuar roubando aqui, né, mano Que é o meteoro do meu lado, cara Mas eu não consigo dar esse dano todo, né, mano Não consigo dar 300 milhões de dano, né, cara Mas fazer o que, né, mano Bora continuar ocupando aqui Que é o que tem pra fazer por agora, né, mano E aí, meus amigos Só tá faltando esse giant aqui, mano Pra gente já terminar aqui A primeira parte da questzinha, né Não vai dar pra terminar a quest, né, mano Porque o cara passa várias quests ali, né Então, beleza, mano Perfeito, cara Já terminei aqui a primeira quest, mano Vamos ver qual vai ser a próxima aqui Confirma, confirma Giant 2 Beleza, mano Vou derrotar aqui apenas o giant 2, mano E eu vou lá pra GolTown novamente E tá gerando aí dois personagens, tá ligado, mano E, mano, vou falar pra vocês, cara Que hoje o Anime FighterZ Simulator vai tá atualizando, tá ligado, mano Provavelmente na hora que você tá vendo esse vídeo daqui, mano O Anime FighterZ vai atualizar algumas horas depois, tá ligado, mano E eu quero saber o que é que vai vir de novo, tá ligado, mano Eu sei que eu já não tô nas ilhas avançadas e tal Que vai vir as coisas Mas, mano, pelo que eu vi, cara Os caras tão falando aqui, mano Que vai vir code, né, mano Que é basicamente códigos aqui, cara Inclusive, mano Eu não utilizei nenhum código do jogo até hoje, tá ligado, mano Então, provavelmente, cara Quando o Anime FighterZ Simulator atualizar Eu vou tá utilizando aqui todos os códigos que saírem, tá ligado, mano Todos os códigos que saírem E todos os códigos que saírem encontrar Que estejam funcionando, tá ligado, mano Eu não sei exatamente do que são esses códigos, tá ligado Mas, pelo que eu sei, mano Tem código de Shiny Burst, né Que você consegue tá utilizando ali Pra tá tendo mais risco de pegar o personagem Shiny, tá ligado, mano Uma coisa que eu queria saber É se, tipo, quando eu coloco o código Que no caso é aqui, mano Quando eu coloco o código Já começa a contar o tempozinho aqui da Shiny Burst Ou se quando eu coloco o código, mano Eu ganho aqui a possuída da Shiny Burst no meu inventário Mano, eu queria muito saber disso, tá ligado Mas, enfim, cara Quando o jogo atualizar A gente vai descobrir isso, tá ligado, mano Meu doutor Deixa eu colocar aqui Esses personelizinhos aqui de Fuse Pro meu, mano Que eu acho que ele vai pro nível 38 Deixa eu ver, ó Vai pro nível 56 no caso, né, mano Que 38, que é, mano E ele tá dando aqui 41 mil de dano, cara Tá quase que ultrapassando meu outro personagem, mano 10 mil de diferença, tá ligado E olha que meu personagem tá com o Strong 2, tá ligado, mano Mas, enfim, cara Vamos procurar aqui Algo lugar onde tem vários Giant 2, mano Pra gente terminar aqui a nossa questzinha, cara Inclusive, mano Eu falei com os carinhas aqui, tá ligado Perguntando se alguém conseguia ir até a Room 100 Da Time Trial, mano E falaram que conseguem, tá ligado, mano Então, cara Tá faltando aí alguns minutinhos Pra que tá começando a Time Trial, tá ligado, mano E, mano Tomara que os caras ajudem, mano Porque se eles ajudarem, cara Vai tá ajudando demais a gente, tá ligado, mano A gente vai conseguir aí, mano Tá girando até 4 personagens, creio eu Tá ligado, mano Então isso vai ser muito, mais, muito, mais Muito bom, tá ligado, mano Tomara que dê tudo certo, mano Mas, enfim, né, mano Bora opar aqui Que negócio tá também sendo aqui, mano Tô encontrando aqui alguma posição, cara Pra ver aqui, mano Onde que a gente consegue tá farmando aqui Clicando em 2 NPC Aparentemente, cara Eu acho que não tem nenhum lugar, não Mano, falar pra vocês Esse cara, o negócio tá meio intenso aqui, mano Dá pra ventar ali, ó Não dá Deixa eu ver um pouquinho mais pra cá Pra cá Perfeito, aqui dá, ó Ó, ó Vem um pouquinho Pra frente, pra frente Ó, pela, para aqui Beleza, mano Perfeito, cara Dá pra clicar nos 2 NPCs daqui, mano Perfeito, cara Agora só, vamos terminar a questzinha aqui E é isso, né, mano Eu tenho que matar 25 desses já, gente Mano, essas quests daqui é muito cansativa, cara Falar pra vocês, mano É bem complicadinho, cara Mano, acabou de cair um meteoro lá em Gold Town, cara Mas não vou nem fazer questão de ir lá, mano Sinceramente, cara Os caras tão muito fortes, mano Assim que caiu o meteorozinho, mano Plau, tá ligado? Já foi-se embora, meu parceiro Não é estar aqui, mano Não é estar aqui essa força toda, não Tá ligado? Não vai passar mó tempão ali Só pra pegar o meteorozinho, mano Não vai nem pegar no final das contas, tá ligado? Porque vai chegar alguém lá E plau, pegou o meteoro, né Então, mano Vou ficar aqui tranquilão, cara Só aqui fazendo essas questszinhas mesmo Enquanto não comece time trial, né, mano Meus amigos Olha a dificuldade que eu tô pra derrotar esse cara aqui, mano Ele não morre nunca, cara Sinceramente, mano Veio um Giant, Giant 2, tá ligado? Ele é quase equivale, mano Aquele boss que a gente tava farmando ali, tá ligado? O grandão, o vermelhão, meu parceiro Mas enfim, meu doutor Vamos derrotar só esse DNPC daqui, mano Já vou tá indo lá pra time trial, tá ligado? Porque falaram aí Que tava faltando apenas 5 minutos, mano Então, creio eu, mano Tá faltando, sei lá Uns 3 a 2 minutos só agora, tá ligado, mano? Então eu já vou pra lá ficar esperando, mano Porque quando a galera brota lá, tá ligado? Eu já vou tá lá, mano Pra não fazer igual a primeira vez Que eu fui fazer time trial, mano Eu rolei no final do vídeo, mano E quando a gente foi finalmente fazer a time trial No outro vídeo, mano Acabou que a time trial fechou Eu ainda nem fecho, tá ligado? Porque eu não sabia que fechava, mano Enfim, né, cara Agora eu já sei, mano Eu já aprendi muita coisa Sobre anime fight simulator aqui, tá ligado? Mano, lógico que eu não aprendi tudo, né? Mano, sempre tem coisa a aprender, tá ligado? Porém, mano Eu sei um pouquinho, tá ligado? Eu sei um pouquinho, mano Mas enfim, cara Vamos logo derrotar esse giant aqui, mano Pra gente finalmente ir lá pra na time trial, tá ligado? Mano, terminei de derrotar ali o NPC, meu parceiro Vou gerar mais dois personagens Vem aqui em Gol Tal, mano Na verdade, dá pra gerar três, tá ligado? Vamos ver aí Eu só queria que viesse esse épico, mano Vindo dois épicos Não, dois épicos, mano Vai, dois épicos Se viesse dois épicos, cara Ia ser perfeito Perfeito, mano Mas beleza, cara Solvei o comum, mano Infelizmente Vamos dar todo mundo aqui Difuse novamente aqui Pro nosso decrete, né, mano Beleza, cara Mano, só com três personagens comuns Ele já upa um nível aqui, cara Ele já tá dando aqui 46 mil de dano, mano Ele tava dando agorinha, mano 41 mil Então isso significa que ele tá upando aí 5 mil de dano A cada nível que ele upa, né, mano Isso aqui é muito bom, cara Mas enfim, mano Vamos lá pra Super Lysland, meu parceiro Tá esperando ali, cara Mano, então amara que os caras falam que ia ajudar, mano Ajuda aí de verdade, gente, tá ligado, mano Por quê, mano? Se não, eu vou perder só o tempo aqui na time trial, tá ligado? Porque o meu objetivo aqui, mano É simplesmente, tá ligado Tá conseguindo aqui, mano Tá girando mais personagens, tá ligado, mano Porque se eu vim aqui, mano Eu mostro aqui pra vocês, cara Nessa paradinha daqui, mano Pra mim, conseguir girar aqui mais um personagem Eu preciso chegar aqui na run 48, tá ligado, mano E se eu quiser girar outro personagem No caso aí, girar quatro personagens duas vezes Eu preciso chegar na run 72 E se eu quiser girar aqui cinco personagens, mano Eu preciso chegar aqui na run 100, mano Eu perguntei se os caras chegavam na run 100 E falaram que sim, tá ligado? E tomara que dê certo, mano Já tamo aqui com o Gustaveira aqui Tomara que dê tudo certo, mano Por favor, cara E muito obrigado pela ajuda aí também Já de antemão, tá ligado, mano A mãe Maria, meu parceiro Os caras tá tudo fortão aqui, mano São dois carinhas aqui, mano Os caras tá aqui com os personagens Tudo bolado, mano Os caras tá aqui com os personagens do último mundo, cara E o outro ali também tá com os personagens shiny e tudo Meu parceiro Mano, tomara, cara Tomara que dê tudo certo Nessa time trial aqui, mano Que ele consiga chegar até a run 100, mano E como eu já falei, né Novamente, mano Muito obrigado aí, tá ligado? Já vou agradecendo aqui aos carinhas de antemão, tá ligado, mano Muito obrigado, tá ligado? Mas enfim, mano Tá começando ali Faltam apenas alguns segundinhos, mano Mano, não acredito nisso não, velho O cara Acho que o cara caiu, mano Acho que o cara caiu do servidor Ah, não, cara Eu não tô acreditando nisso, não, mano Mano, vamos tentar aqui, né, cara Vamos tentar aqui, mano Com os personagens que eu tô Acho que eu consigo chegar aqui, mano Na run 31 Eu consegui chegar sozinho, tá ligado, mano Talvez aqui Com a ajuda do cara, mano A gente consiga chegar na 100, cara Se não for na 100, mano Vai ser perto disso, tá ligado? Então vai ser perfeito, cara Perfeito, mano Já vem aqui, ó Já toma aqui Toma aqui também Toma aqui também Mano, toma aqui também, mano Só precisa derrotar os boys, tá ligado? Só precisa derrotar os boys, meu parceiro Deixa aí que o resto dos NPC eu dou conta Tá ligado, mano? Ó, tranquilão Tranquilão Vamos embora, vamos embora Vamos embora, meu parceiro Outro carinha caiu ali, mano Que quer ajudar a gente Mas tá tranquilo, mano A gente já conseguiu aqui a ajuda desse carinha aqui, mano Talvez ele consiga ajudar bastante aqui a gente, mano Tomara que dê tudo certo, tá ligado, mano? Ele vazou Acho que ele caiu, mano Vou falar aqui, mano Acho que ele caiu, tá ligado? Então, beleza, mano Tá tranquilo, cara Tá tranquilo, mano Relaxa, mano Ó, só vem tu aqui, meu parceiro Vem tu aqui também Tu aqui também Tu aqui também, mano Talvez a gente consiga chegar na 100, mano Os dois juntos aqui Talvez a gente consiga chegar, hein, mano Falar pra vocês, cara Tá até que bem de boa, mano O que ele falou aqui, mano? Também Acho que ele caiu também Ah, também acho que caiu, né? Então tá tranquilo, mano Vamos ver até que o ROM a gente vai chegar, né, mano? Por favor, cara Pelo menos na 48 eu tenho certeza que dá, né, mano? Vamos ver aqui, né, cara Meus amigos Chegamos na ROM 32, meu parceiro Sim, mano Eu acho que a 48 não é mais só um sonho, mano Tô sonhando pra vocês Mas, mano Eu acho que dá pra gente chegar na 48, cara Eu acho, sinceramente, mano Que dá pra chegar na 48, cara Mano Dá pra chegar na 48, cara Vamos, 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 meu parceiro Vamos, meu parceiro Pelo menos na 48 nós chega, mano Talvez nós não cheguem na 100 Mas na 48 nós vai chegar, meu parceiro Mas, enfim, mano Bora continuar aqui no foco E aí? É, meus amigos ROM 47, mano Só falta essa ROM Pra gente chegar na 48 E finalmente poder girar 3 personagens de uma vez, meu parceiro Isso vai ajudar bastante a gente, tá ligado, mano? Porque ao invés de eu girar 1 ou 2 personagens Eu já vou estar girando de 3 em 3 De uma vez só, tá ligado, mano? E, mano Tenho certeza agora que a gente chega na 48, né, mano? Porque só tá faltando aqui apenas uma ROM, cara Então, bora lá, meu parceiro Bora lá, bora lá Que, mano A hora é agora, meu parceiro A hora é agora, meu doutor É, meus amigos Último NPC, mano Bora, 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 bora Foi, foi Beleza, mano Já consegui o que eu queria, cara Já consegui o que eu queria, mano Se eu quiser Eu posso até sair da ROM aqui agora Porque, mano Já peguei o que eu queria, tá ligado? Mas não vou sair agora, não, mano Não vou sair agora, não, meu parceiro Porque, mano Eu acho que dá pra ir mais, tá ligado? Não sei até onde dá pra ir Mas vamos ver nosso limite aqui, tá ligado? Mano, inclusive Deixa eu logo coletar isso daqui, mano Onde é que fica mesmo? Aqui, né? Perfeito Beleza, mano E agora a gente consegue girar ali 3 personagens, mano Cara Não consigo fazer mais nada contra 1 bilhão de vida, mano Então, cara O cara vai jogar sozinho aqui praticamente, tá ligado, mano Mas enfim, mano Agradeço bastante a ajuda do carinha aqui, mano Ajudou bastante a gente aqui O Gustaveiras202, tá ligado, mano E ele ainda se ofereceu pra gente formar depois, tá ligado, mano Então, mano Obrigadão de verdade, tá ligado? É, meus amigos Tá na nossa hora aqui, mano Já falei ali pro carinha que não tem como mais eu continuar na rádio, tá ligado, mano Porque, mano Eu tô muito Mas muito Mas muito fraco pra enfrentar esses NPC, tá ligado, mano Tudo que eu vou fazer é que tá indo lá em GolTal, mano E eu vou tá girando aqui Alguns personagens, mano E por favor que dê bom, tá ligado? Por favor que dê bom, mano E bora lá, meu parceiro O quê? E, mano, tá aí, cara Perfeito, mano Já consigo girar 3 personagens Ganhei um raro aqui novamente Mas, mano Eu quero um épico, cara E eu quero muito um épico, mano Mas já tranquilo, cara O importante é que agora eu consigo girar 3 personagens, mano Isso aqui tá perfeito, cara Beleza, mano Giramos aqui todos os meus personagens já E, mano Eu passei mó tempão lá na Time Trial, tá ligado? E do nada aqui, mano Giramos os personagens aqui muito rápido, tá ligado? Caramba, mano Igual o tal Gasta muito, mas muito dinheiro, mano Pra gerar personagem Mas, enfim, cara Meu personagem aqui vai finalmente para o nível 59, mano Creio eu Que ele vai ficar muito, mais, muito, mais, muito forte, mano Ele tá dando aqui 57 mil de dano, mano Ele já ultrapassou aqui o nosso PND One, mano Ele já ultrapassou aqui o nosso outro Mythical, mano Inclusive, cara Ultrapassou aqui também os nossos dois personagens raros Aqui de Gold Town, mano Então ele optar agora, mano Agora ele tem um personagem de respeito, né? Eu falei pra vocês, mano Eu falei pra vocês, meu parceiro E falei pra vocês no vim anterior, mano Que a gente é ter, mano Um personagem secreto aqui de respeito, meu parceiro De conseguir, mano Agora o personagem tá aqui Muito, mas, muito bom, tá ligado, mano Isso porque ele tem de estar aqui no nível 59, tá ligado? Se ele tiver aqui no nível 60, mano Creio eu Que ele dá aí, hein Com 61 mil de dano, tá ligado, mano Mas, enfim, mano Deixa o like, se inscreve no canal Não esqueça de passar na descrição Tá indo no nosso YouTube do Discord E também no nosso grupo do Robótus, meu parceiro Porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro É isso aí, meu doutor Até a próxima Valeu, falou E é, mano Mais uma vez A gente não vai estar fazendo a quest Lá de O Aled City, cara Eu tô com uma preguiça, mano Fazer a quest do Aled City Mas, relaxa, mano No próximo vídeo, cara A gente faz essa costezinha, mano O que eu vou fazer É deixar farmando aí Muito dinheiro Aí ficar, tá ligado? Mas, enfim, meu doutor Fui